E aí pessoal, tô aqui hoje no iRow.io e é a primeira vez que eu jogo esse jogo, bom, me recomendaram esse jogo aqui e hoje eu vou estar trazendo pra vocês, então bora lá. Eu vou aqui no modo offline mesmo, só pra conhecer um pouco do jogo, tem um tutorial aqui, novo joystick, pronto. Tem que deslizar pra atacar o inimigo. Pronto, feito. Escolha uma habilidade, vamos lá. Eu quero... mais um, mais um, deixa eu ver, eu quero essa. Batefuck, é muito bom. Eu vou morrer, eu acho. Eu vou morrer. Nossa, peguei mais vida. Essa habilidade é muito boa, esse cara foi chegar perto. E agora? E agora? O caso acabando com o Kali aqui. O pé aqui é o ataque, perdi a defesa. Mas tá beleza do meu jeito. Passo 1. Tô level 2. Continuar aqui. Tem aquele carinha ali, vou tentar acabar com ele. Pronto, primeiro aqui. Eu acho. Ae, primeiro aqui. Mudei aqui. Agora eu tô com uma bombinha. É mesmo? Mano, é muito ruim essa bomba. Rafa, eu vou morrer. Eu vou morrer, Rafa. Essa bomba não serve pra nada, Tio. Tem que upar de novo. Tinha um carinha aqui em cima. Não sei se ele tá aqui. Olha esse daqui, é melhor. Ih, quase. Quase. Rafa, não é tudo não? Vou pausar aqui. Perdi aqui. Então, vou recomeçar aqui a partida. Perdi de novo aqui. Continuar aqui. Quase fazendo táquilo aqui. Tô errando tudo de tiro. Acabar com ele ainda. Vou acabar com ele. Acabar com ele. Acabar com ele. Ou eu vou morrer. Aí, acabei com ele. Colocar esse daqui. Tô em corte no ranking. Matei mais um aqui. Double kill. Triple, triple. Será? Segundo do ranking. Triple kill. Colocar esse daqui. Crítico, dano crítico, hein? Cadê ele? Matei. Quase chegando no primeiro no ranking. Aqui tá mais um que vai perder. Aí, morreu. Eita, isso aqui tá difícil. Desmatei de novo. Bom, bora, bora. Mais um aqui. Ainda tô em segundo no ranking. Quase ultrapassando aqui. Aqui o primeiro. Primeiro. Nossa, foi pra terceiro? Ué. Matei aqui. Merda. Eu vou fugir. Não vou conseguir ganhar daquele carinha. Bora. Desci pra terceiro no ranking. Ganho crítico. Ah, perdi. Ganhei o baú. Ué. Por que o baú não abre? Abriu o baú já. Vou jogar mais uma vez aqui. Uou. Eu quero mais de HP. Tá, deu. Vou começar fazendo kill aqui já. Pronto. Tem um carinha ali, ó. Caramba, esse carinha aqui tá muito bom. Matei. Matei, eu acho. Não, não matei. Aí, matei. Pronto. O pé aqui. Matar esse carinha aqui. Matei. Matei o outro também. Matei. Pronto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos de arro.io, eu trago no modo online. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Matei.